E agora no Bom Dia Litoral tem uma participação mais do que especial dele, Tony Lagos, que vai trazer então os destaques do Voz do Litoral desta terça-feira. Toninho, muito bom dia, seja bem-vindo. O que o público vai acompanhar daqui a pouquinho no Voz do Litoral? Bom, o setor policial continua movimentado, né? Eu te mostrei agora há pouco, acabamos de receber informações de Matinhos de novo. No bairro Sertãozinho, na madrugada, o casal foi baleado e a moça levou um tiro no rosto, o rapaz no tórax, tiros de espingarda, alguém entrou na casa deles, tinha mais um homem, essa ocorrência está em andamento ainda. Tinha mais um homem dentro da casa que não foi atingido. Eles foram socorridos em estado moderado a grave, a ocorrência está em andamento e a gente vai trazer essa informação aqui, Matinhos, que já vem aí de um final de semana violento, com tudo que a gente já mostrou ontem, né? Mas continua essa onda de violência, vamos saber. Tudo leva a crer pelo roteiro inicial, né? Sim. Que é um acerto de contas, mas vamos ver, ninguém sabe, pode ser outra coisa também, enfim, a polícia acabou de entrar no caso e a gente vai aguardar para trazer e atualizar logo mais 15 para o meio-dia. Um dos destaques, Pierre, fique aí mesmo que você... Eu não ia sair daqui. Não, fica bem aí. Um dos destaques é o número de medidas protetivas de janeiro até maio. Somente esses cinco meses, 250 medidas protetivas foram emitidas aqui na cidade de Paranaguá. Vocês têm alguma tela aqui, alguma coisa? E no Brasil, olha só que absurdo, quatro mulheres morrem por dia vítimas de feminicídio. E há os que são contra, há os que são a favor da tal da medida protetiva. Eu não sou contra a medida protetiva, acho que tudo que vier para ajudar a mulher é bem-vindo. Mas eu não vejo nada que evite tanta violência contra a mulher. A medida protetiva é um pedaço de papel. O cara que bate em mulher é criminoso, independentemente de que for marido, companheiro, noivo, namorado, para mim é bandido, é criminoso. E criminoso tem a mente criminosa, ele não vai dar bola. Essa média aqui, quantas mulheres estavam com a medida protetiva no bolso ou na bolsa e morreram? É a mesma coisa que eu sempre falo da tornozeleira eletrônica. O cara que é bandido é bandido, não é isso que vai resolver. Ajuda um pouco. Um pouco. Eu penso que a medida protetiva já ajudou a salvar muitas vidas. Muitas mulheres que tiveram seus agressores afastados através da medida protetiva, eu acho que é um avanço. Agora, ela vai ser mais eficaz ou ela vai ser totalmente eficaz a partir do momento que esses autores de agressões, esses homens que vivem numa sociedade retrógrada e criminosa, a partir do momento em que eles sejam punidos de forma severa e permaneçam por muito tempo na cadeia. O que não acontece no Brasil. O que não acontece. Concordo totalmente com você nesse ponto. Infelizmente, isso não acontece no Brasil. Isso depende do grau de violência do indivíduo. Tem homem que é um covarde mesmo, ele bate na mulher e quando chega a polícia ele se manda. Exato. Esse é o covardão. Que não tem nada de machão de cozinha. Agora, tem cara que é muito violento, promete e cumpre que vai matar a mulher. E essas aí estão nessa estatística. Eu lamento muito. Mas é um avanço. Não deixa de ser. Tem que ser melhorado. Exato. Melhorado. E também vamos falar do nosso trânsito. Colocamos uma câmera lá na Ayrton Senna e foram poucos minutos para flagrar aí alguns absurdos cometidos, imprudência. A gente sempre fala, né, Pierre? O trânsito, a responsabilidade é de todos. Quem tem moto, quem está a pé, se viu ali, o cara pulando a mureta. Quem está de caminhão, quem está de carro. Enfim, a responsabilidade é de todos. Mas aqui a gente tem sofrido muito com a irresponsabilidade no trânsito de Paranaguá, imprudência. E aí o resultado é o que a gente tem assistido por aí. Além de outros assuntos que a gente vai destacar também. Esse é um assunto, Tony, sempre importante de ser debatido. Ontem, inclusive, foi o editorial aqui do Bom Dia Litoral e eu citava exatamente o que você acabou de dizer. Você foi brilhante nisso, que é a participação de todos no trânsito. Porque muitas pessoas acham que o trânsito é composto somente pelo motorista do veículo, do caminhão, né, do veículo de passeio do caminhão e pelo motociclista. Quando não é verdade. O pedestre faz parte do trânsito. Esse jovem aí que precisa ser educado, que precisa aprender que não se deve pular a mureta desse jeito, que não se deve atravessar uma rodovia tão movimentada quanto Ayrton Senna da Silva, dessa maneira, ele pode causar um acidente gravíssimo. Ele pode perder a vida ao realizar essa travessia. Entre outras situações que a gente viu aí nesses flagrantes. Então, de fato, é importante todos os dias praticamente falar sobre esse assunto. O pedestre imprudente, ele vai ser um ciclista imprudente, um motorista imprudente, porque ele já aprendeu assim, né, conviver com a imprudência. Então, aí ele leva isso para o meio de transporte que ele utilizar. Perfeito. Senhor Antônio Luiz Louros Lagos, muito obrigado por a brilhantagem do litoral. É sempre uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. E amanhã, eu conto com a sua participação, então. Estaríamos aqui se Deus deixar. E ele há de deixar. Amém? Tonico, então só para finalizar, 11h45 tem voz do litoral, né? Exatamente, estamos todo mundo junto aqui, toda a nossa equipe, né? E sempre agradeço a nossa equipe, a correria é muito grande e a gente vem aqui para apresentar. Mas eles trabalham demais, todos. Então, eu sempre sou muito grato a eles, eles sabem que eu sou querido, eu não brigo com eles, que eu amo toda a nossa equipe, então beijo para vocês, meus amores. Que você ama a equipe é verdade, eu concordo. Que você trabalha bastante, eu também concordo. O Tony que chega cedo aqui, viu gente? Graças a tu agora, né? É, não, hoje, pela primeira vez o Tony chegou, inclusive antes do apresentador do Bom Dia Litoral. Eu cheguei 7 horas aqui. É, hoje eu cheguei meio atrasado aqui. Tonico, obrigado pela participação, meu irmão. Tamo junto. Um abraço, até daqui a pouquinho no Voz do Litoral. Amém. Obrigado. Obrigado.